Cada vez mais raro de se encontrar um carro desse em bom estado, por um motivo óbvio. Todas trabalharam até acabarem. Difícil encontrar a picape, ainda mais dos anos 60. Essa aqui é 1968, na cor tradicional azul pastel, em excelente apresentação. Isento de podres, foi restaurada por baixo e também por cima, como vocês podem ver. E é incrivelmente original, com todos os vidros Volkswagen Blindex, os piscas com símbolo da Vox, os faróis, são antigos dela, mas são originais, e com quatro pneus Firestone, zero, zero, zero. Dá uma olhada no cofre interno desse carro, olha só. A cabrita tem o estepe aqui embaixo, né, diferente das outras combis que tem na cabine, né. 39 8836 9733, esse é o telefone para fotos e vídeos do veículo. E ó, tá vendo que tá molhado? Tá molhado porque até o esguicho de para-brisa funciona, ó. Aqui ó, na bombinha. Manual. Carro em Belo Horizonte. Com excelente apresentação. Motor 1500 original, funcionando muito bem. Ó, Volkswagen. Ela já teve a vistoria de placa de coleção e vai receber agora a placa do Mercosul de coleção. A bateria completa de fotos no gustavobrasil.com.br. Saco motor. E aí embaixo tem também o vídeo do motor funcionando, que você também pode me solicitar, que eu envio prontamente pelo WhatsApp. Gustavobrasil.com.br. A bateria de fotos é no site. Ou se preferir, me chame aqui. Espero que fique no Brasil. Espero. Então, brasileiros, interessados, me chamem e não deixem essa joia ir embora para a Europa ou para a América, os Estados Unidos. É isso aí. Um abraço a todos e até o próximo anúncio. Gustavobrasil.com.br.